Tome cuidado porque o Bitcoin pode começar a se tornar inútil Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o nosso link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade E o segundo link será referente ao robô de operações que a gente utiliza, também funcionando na Binance Bem, vimos que recentemente o Bitcoin passou por algumas correções e levou grande parte do mercado junto com ele E embora muitas pessoas estejam aí desesperadas, isso é movimento natural do mercado Bem, nós vamos comentar hoje a respeito de uma fala de um professor sênior de política comercial da Universidade de Cornell, Ezward Prasad Bem, eu tenho 99% de certeza que eu devo ter falado o nome dele errado, mas vamos ao que ele disse O Bitcoin pode não durar muito tempo, mas por mais que você não goste de Bitcoin Ele realmente desencadeou uma revolução que pode nos beneficiar a todos diretamente ou indiretamente O uso da tecnologia blockchain do Bitcoin não é muito eficiente Usa um mecanismo de validação para transações que é ambientalmente destrutivo e não é muito bom em termos de escalabilidade Visto que o Bitcoin não está se saindo bem como um meio de troca Não acho que ele terá qualquer valor fundamental além do que aquele que foi depositado pela fé do investidor Bem pessoal, e olhando o Bitcoin diante de outros projetos que temos aí Diante de outras possibilidades que vemos aí no mercado Cerca de 90% do Com Market Cap tem um código, tem um conjunto de ferramentas que supera o Bitcoin Então todo mundo que está aí, todas as criptomoedas necessariamente são melhores do que o Bitcoin Pelo menos a maior parte Mas muita gente vai continuar usando porque ele é o primeiro porque a gente ainda dá valor para ele Mas a grande questão é a seguinte É muito fácil um cara pegar e comparar o Bitcoin com as outras criptomoedas e falar Ó, o Ethereum é melhor, olha a Polkadot, olha a Avalanche, olha a moeda XYZ aqui Nossa, é bem melhor que o Bitcoin, o Bitcoin não é nada Só que a questão é que a gente não compara o Bitcoin com as outras criptomoedas Todas derivaram dele e necessariamente são alguma variação ou evolução do Bitcoin Então a comparação que a gente faz em relação ao Bitcoin é com a moeda fiduciária É com o sistema que vivemos hoje Então hoje nós temos aí Brasil, Estados Unidos e vários outros países Que toda vez que tem uma crise ou uma sombra de crise Eles vão lá, apertam o botãozinho mágico deles de fabricar dinheiro Fabricam muito dinheiro, geram mais inflação Depois compensam através de outros métodos Colem mais impostos ainda para compensar o dinheiro que foi liberado E enfim, estamos imersos numa espécie de pirâmide financeira Que tende ao fracasso Toda pirâmide, uma hora ela quebra E pessoal, felizmente ou infelizmente, dependendo de qual lado da balança você está O Bitcoin superou o sistema atual Então enquanto o dinheiro é fabricado infinitamente O Bitcoin tem uma quantidade fixa garantida através de seus algoritmos Enquanto a la garantia soyjo Ou seja, enquanto a gente tem que confiar no Estado Para acreditar que realmente a quantidade de dinheiro que tem em circulação É o que ele realmente diz No Bitcoin é só você fazer a verificação através da blockchain Então é um tipo de auditoria certeira A gente não precisa confiar em nada A gente simplesmente vai lá e audita Então dentro do terreno das criptos Oh, Bitcoin é inútil Dá para entender esse tipo de fala Mas no contexto geral, na vida real Quando a gente compara todas as possibilidades Bitcoin é algo que está extremamente à frente De tudo que qualquer governo já criou Grát Bak para entender obecca QuemAR é um dinheiro que o senhor undo Ou